E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, hoje domingão, dia 13 de outubro do ano de 2024, agora são as 9 horas e 14 minutos, como vocês já podem conferir aí, 13 de outubro do ano de 2024, no domingão, eu vi até aqui o local hoje pessoal, aqui nós estamos na estrutura de controle da barragem de Porcos, município de Prédio Santo, Estado do Ceará, esse reservatório que vocês estão vendo aí, é o reservatório de Cana Brava, aqui é o quarto reservatório da transposição do Rio São Francisco, que recebeu as águas da transposição, canal Eixo Norte, primeira barragem de Jatim, segundo atalho, terceiro Porcos, aqui é o quarto reservatório, Cana Brava, e aqui nós estamos na estrutura de controle da barragem de Portos, que é liberada as águas para a barragem de Cana Brava, como já dá para vocês ver ali, ali em cima fica a estrutura de controle, a guareta do vigilante, e eu vim até aqui hoje, fazia bastante dias, que eu não tinha vindo até o local aqui, gravar vídeo para compartilhar com todos vocês, mas hoje, ontem fui até a barragem de Jatim, e hoje, estou aqui, compartilhando essas imagens aqui com vocês, da transposição do Rio São Francisco, canal Eixo Norte, mas estamos aqui na estrutura de controle da barragem de Portos, lembrando a vocês que a primeira vez, para você que é novo no canal, que está chegando aí agora, a primeira vez que as águas desceram aqui nessas comportas, foi no dia 27 de julho do ano de 2021, e de lá para cá também já teve várias paralisações, como vocês acompanham nos vídeos, postei aqui descendo muita água, e já postei também muitas vezes parado, hoje está descendo pouca água ali, tem uma comporta aberta só, são quatro comportas pessoal, que funciona aí, mas dá para vocês ver ali ó, só tem uma aberta, e aqui está aberta, está descendo bem pouquinha água aqui, vou dar um zoom aqui na imagem, para vocês conferir ali ó, bem pouquinha água está descendo, está já parando também, como vocês viram aí no vídeo de ontem, barragem de Jatim também está sem receber as águas da transposição, provavelmente aqui também logo logo vai paralisar também, porque as águas de lá está ficando só na barragem de Atalho, e dá para vocês ver ali ó, um pouquinho d'água só descendo na comporta ali ó, pouquinho água mesmo, mas desde já quero deixar aquele forte abraço para todos vocês que acompanham nosso canal, espalhado por as cinco regiões do nosso querido Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, deixo aquele forte abraço para todos vocês, e convido você que está chegando aí agora, se gostar do nosso conteúdo, convido a se inscrever no nosso canal, Erivando Aventuras e Pescarias, quem puder compartilhar, compartilhem, quem puder deixar o like, deixa o like para fortalecer o canal, e aqui ó, como eu falei para vocês, tem essa comporta aí, é a que está aberta, e as outras se encontram fechadas, eu vim até aqui hoje para compartilhar com todos vocês, e ver como está aqui, as águas da transposição do Rio São Francisco, canal Eifio Norte, ali é a barragem de Porcos, ali no fundo da imagem, é a barragem de Porcos, a capacidade desse reservatório aí é para 135 milhões de metros cúbicos de água, aqui do estado do Ceará, ela é o maior reservatório da transposição do Rio São Francisco, e sempre a gente, quando dá certo, a gente dá um pulinho aqui, e compartilha né, com todos vocês, para ficarem por dentro, atualizado, da transposição do Rio São Francisco, ali o reservatório de Cana Brava, aqui, a estrutura de controle da barragem de Porcos, ali fica a casa de comando né, da estrutura de controle, do lado ali, a guarita do vigilante, e aqui ó, dá para vocês ver, ainda tem os portes, as luminárias, só que a rede elétrica, não está instalada ainda, não está instalada ainda, já gravei vários vídeos daqui, compartilhando com vocês, essas luminárias que tem aqui, ali ó, está o porte, o transformador, como dá para vocês conferir ali, e a rede elétrica, daqui nada, em 2022, fizeram a inauguração dessa obra, que tinham concluído a obra, e sempre eu bati nessa tecla, que essa obra não estava concluída, porque nem energia nas barragens tem ainda ó, aqui a barragem de Porcos, está o transformador ali, o porte, as luminárias, como vocês estão vendo aí nas imagens, mas cadê a rede elétrica? Não tem ó, as canelas, está até pendurada ali ainda ó, nem a rede elétrica tem ó, está só o porte, pronto para receber a rede elétrica, e foi a obra que já foi inaugurada viu, inventaram essa inauguração aí, no ano de 2022, como sempre comentei, comento nos vídeos, essa obra tem muito o que ser feito pessoal, tem muito o que ser feito, tem muito bico de serviço para ser feito, aí muita gente não quer aceitar a verdade, mas a verdade é para ser dita, doa a quem doer, eu não estou nem aí, e na medida do possível que a gente tiver um tempinho, a gente está sempre mantendo vocês informados, e mostrando a realidade para todos vocês, que vocês queiram aceitar o que não queiram, que a verdade dói né, a verdade dói muito, e pouca gente gosta de ouvir e ver a verdade, mas a realidade é essa, aqui ó, água que está descendo na comporta, nesse batente está gravando, passando por cima ali ó, está passando só por aquele detalhezinho ali, será que está passando pouca água aí nas comportas, e provavelmente logo logo ela vai parar de verter, porque barragem de Jati vai parar de receber água né, como mostrei no vídeo para vocês, que dia 8 nosso amigo Cabo Joás da TV Vaqueira, mandou o vídeo lá da barragem de Negreiro, as comportas fechadas lá, e portanto as águas que está descendo da barragem de Jati por enquanto, é só as águas da barragem de Milagres, e na hora que a barragem de Milagres baixar o nível, barragem de Jati para de jorrar água para a barragem de Atalho, e desde já quero mandar aquele forte abraço para meu amigo José Martins lá do Rio de Janeiro, Jau lá de Rio de Janeiro, aquele forte abraço, forte abraço para Marcelo Soares, de Brasília, Adeilso Soares lá de São Paulo, meu amigo Drel Brando da Lagoa do Mato, Jussier, todos vocês aí da Lagoa do Mato, Jati, Pena Forte, Brejo Santo, minha cidade, aquele forte abraço, forte abraço para a galera de Mauriti, Jorge, Gilberto, pessoal de Milagres, Barro, Aurora, Lavras da Mangabeira, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Crato, Barbália, enfim, a todos vocês que fazem parte da família do canal Erivando Aventuras e Pescaria. E deixo aquele forte abraço também para meu amigo João Alfredo, ex-repórter do canal Raio X do Sertão, e para meu amigo Cabo Roaz da TV Vaqueira, lá da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Pessoal, o videozinho aqui só para compartilhar com vocês como é que está aqui o movimento da transposição do Rio São Francisco, canal Eixo Norte. E desde já, quero deixar aí aquele forte abraço para todos vocês, uma ótima semana para todos. Vou finalizando esse vídeo por aqui, vocês fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós, um abração a todos e saudações nordestina. Fui! Tchau! 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 Tchau!